Foi Deus que fez o céu, o rancho das estrelas Fez também o ceresteiro para conversar com elas Fez a lua que prateia a minha estrada de sorrisos E a serpente que expulsou mais de um milhão do paraíso Foi Deus que fez você, foi Deus que fez o amor Fez nascer a eternidade num momento de carinho Fez até o anonimato dos afetos escondidos E a saudade dos amores que já foram destruídos Foi Deus Foi Deus que fez o vento, que sopa os teus cabelos Foi Deus que fez o orvalho, que molha o teu olhar O teu olhar Foi Deus que fez a noite, e o violão plangente Foi Deus que fez a gente, somente para amar Foi Deus que fez o céu, o rancho das estrelas Fez também o ceresteiro para conversar com elas Fez a lua que prateia a minha estrada de sorrisos E a serpente que expulsou mais de um milhão do paraíso Foi Deus que fez você, foi Deus que fez o amor Fez nascer a eternidade num momento de carinho Fez até o anonimato dos afetos escondidos E a saudade dos amores que já foram destruídos Foi Deus, foi Deus que fez o vento, que sopa os teus cabelos Foi Deus que fez o orvalho, que molha o teu olhar O teu olhar Foi Deus que fez a noite, e o violão plangente Foi Deus que fez a noite, foi Deus que fez a gente Somente para amar, só para amar Só para amar Foi Deus que fez a noite, 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 foi Deus que fez